A droga foi apreendida na tarde dessa segunda-feira. Equipes, os policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas realizavam uma diligência para recuperar um veículo roubado quando os policiais deram de cara com o material. Vou conversar aqui com o delegado, doutor Carlos Zotton, para falar sobre essa apreensão, doutor. A gente sabe que a polícia serve à população, independente do destino ou o desígnio que cada delegacia tem. Mas nesse caso aí, atingiu e abrangeu tanto a questão da recuperação do cargo, que era o que vocês estavam lá na diligência, quanto também agora com a apreensão desse material. Como é que foi que aconteceu a ocorrência, doutor? Isso tudo partiu de diligências que iniciaram na última sexta-feira devido a um carro que tinha sido roubado na semana passada aqui na cidade de João Pessoa. Então, nós fomos tentando afunilar essa informação de onde poderia estar escondido esse veículo roubado até chegar a um condomínio residencial que tem ali próximo do Betran, da façana ali no bairro de Valentina. Foi quando nós, em diligências nesse condomínio, numa área pública do condomínio, numa área social, nós conseguimos visualizar um recipiente grande que nos chamou a atenção e que lá, após essas buscas, nós conseguimos detectar que havia todo esse material entorpecente escondido, né? No caso, 7 quilos aproximadamente de drogas, entre maconha, skank, cocaína, balança de precisão e 75 comprimidos de artano. Nesse caso, doutor, em relação ao possível proprietário, ainda não foi encontrado, mas a polícia segue investigando esse caso. Exatamente. A gente, como você viu da narrativa, não tinha uma pessoa, no momento, que a gente pudesse imputar a conduta criminosa e ser o responsável da droga, mas esse é o próximo passo da investigação. Agora, no sentido de tentar identificar quem são os proprietários ou possuidores dessa droga, para que a gente possa indiciá-los dentro do encargo policial. É importante a gente sempre ressalta isso, inclusive está estampado aqui em Tuto e Lugar, o número de denúncia, o 197, porque as pessoas em parceria com a polícia sempre é um bom resultado, né, doutor? Exatamente. A gente apela a população para que, através do 197, denuncie as condutas criminosas, o paradeiro de possíveis foragidos ou de autoria de crimes, para que a gente possa, unidos, as forças de segurança, a sociedade, promover essa sensação de segurança às pessoas e trazer um pouco mais de tranquilidade. Nesse caso de Valentina, tem algum acesso já que vocês tiveram a circuito de câmeras, alguma coisa que possibilite ajudar ainda mais na investigação? Não, não tinha câmeras lá, mas a gente está tentando coletar outras informações na região, tentando também saber as pessoas que atuam na comunidade, tentando afunilar isso aí e identificar quem são os possuidores dessa droga.